Época em que a gente enche o bucho com muita comida típica que é o São João. E a Rede Tambaú de Comunicação, claro, entra nesse clima com o projeto Festa na Roça. E nesse sábado, dia 8 de junho, depois do Minha Mãe é um Doce, tem estreia do projeto com a transmissão ao vivo, direto da cidade de Patos, com muita música, dança, brincadeiras, matérias especiais e tudo de melhor que o São João tem. Ah, e para animar ainda mais, nós contaremos com as atrações Pedro Carpelli, Márcio Diniz, Chote no Estilo e Elô Vanderlei. Você não vai querer perder, né? É o Festa na Roça 2019. Festa na Roça. Oferecimento Brahma. Um brinde ao que realmente importa. Brilux. Nesse São João. Simplifica. Tá limpo. É Brilux. Nagem. A sua loja de tecnologia sempre perto de você. Armazém Paraíba. Forró fiado só no Armazém Paraíba. Uninassal. O jeito mais inteligente de vencer. Na maior festa do mundo. Espalhe alegria pelo ar com Matuta. Bora para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o quadro A Hora da Magra.